Assim, a inconsciência prodigiosa Que guarda pequeninas ocorrências De todas as vividas existências No espírito que sofre, luta e goza Ela é a registratura misteriosa Do subjetivismo das essências Consciência de todas as consciências Fora de toda a sensação nervosa Câmara da memória independente Arquiva tudo rigorosamente Sem massas cerebrais organizadas Que o neurônio oblitera por momentos Mas que é o conjunto dos conhecimentos Das nossas vidas estratificadas Que o neurônio oblitera por momentos Ela é a registratura misteriosa Ela é a registratura misteriosa Do subjetivismo das essências Consciência de todas as consciências Fora de toda a sensação nervosa Câmara da memória independente Câmara da memória independente Arquiva tudo rigorosamente Sem massas cerebrais organizadas Que o neurônio oblitera por momentos Mas que é o conjunto dos conhecimentos Nas nossas vidas estratificadas Mas que é o conjunto dos conhecimentos 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 Que o nosso conhecimentos É o conjunto dos conhecimentos